E olha só, flagrantes das câmeras de segurança de uma academia na cidade de Itambacuri, um homem foi atingido por um aparelho de ginástica. A vítima ficou ferida levemente ao perceber que a pancada, ao receber a pancada nas costas, um acidente que poderia causar danos graves à saúde do rapaz. Ao puxar o peso em um aparelho de polias, na terça-feira, o exercício chamado tripse-testa, a vítima colocou uma carga forte e uma parte desprendeu e atingiu o atleta. O proprietário informou que o equipamento é novo e durante a montagem não apresentou falhas alguma. Na hora do incidente, foi prestado tanto o suporte para a pessoa, para o cliente, inclusive levado para o hospital, mas ele negou o atendimento. Outras pessoas presentes que estavam malhando ajudaram, correram lá para poder prestar o socorro ao colega que ficou apenas, olha só que pancada, que força que bate, por muita sorte. Então, somente ferimentos leves, graças a Deus.